E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de rachas no Forza Horizon 4, que pra alguns na verdade é treinamento, né? E hoje eu trago pra você o Dodge Viper 2013 versus o Corvette 2009. Ambos os carros eu fiz uma configuração mais focada na digeribilidade, mais manobra do que velocidade, porque a pista que a gente vai treinar com esse carro aqui é mais para manobra, beleza? Então vai ser o Dodge Viper 2013 versus o Corvette 2009, fechou? Caso você queira baixar minha configuração de tonagem, você não sabe, na primeira parte dessa série eu já expliquei como que você faz pra baixar a configuração de tonagem, é só você ir lá e dar uma conferida. Lembrando que esse Corvette aqui tem dois tipos de configuração de tonagem, um mais de manobra e um mais de velocidade. O de manobra você vai pegar para esse desafio caso você queira treinar nessa pista. Se caso você não quer treinar e só quer curtir, fala pra mim nos comentários e qual desses dois carros você acha que vai ser o melhor. Lembrando que pra mim continuar com essa série eu preciso do seu feedback aí, tá? Então deixa o like, manda um salve nos comentários para gerar engajamento no nosso conteúdo. Já tem mais sete corridas prontas já pra me trazer pra você na sequência, beleza? Então já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí também. Antes da gente começar, se você quiser correr comigo, quer tirar dúvidas ao vivo, o link da Twitch tá fixado aí nos comentários, lá onde você vai comentar, beleza? Quer correr comigo ou trocar ideia, o link da Twitch tá lá nos comentários. Vamos começar com o Corvetão. Lembrando que o nome da pista, se caso você queira treinar aqui, já está aparecendo na tela, tá? Faça como eu faço, olha só. Primeiro eu faço uma volta limpa, depois que eu fiz a volta limpa e rápida, eu saio, depois eu volto no modo rivais e aperto o botão Y lá na pista e seleciono o meu fantasma pra não ficar batendo o meu fantasma. Porque como você está vendo aí, meu fantasma tá próximo do meu carro, tá vendo? Então eu fico sempre arriscando, tentando passar na frente dele. Se caso eu erro, aperto retroceder e vejo como que você faz pra sair mais rápido. Quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai descobrindo os limites da pista, tá? Faça com o seu rival, se caso você queira treinar, tá? Pega o meu carro aqui como referência, a minha tunagem, fica vendo o meu posicionamento, onde é que eu tô freando, se aparece a luz de freio ali, quer dizer que eu freiei. Vê a escala de marcha que eu tô usando, isso é muito bom pra, se caso você queira treinar, tá? Meu objetivo aqui não é pagar que eu sou bonzão, é só incentivar a galera a treinar. Eu já fazia esse conteúdo aqui lá no Force Horizon 3, só que eu estava começando, não tinha uma comunidade muito grande, não bombou muito, não teve muito feedback. É por isso que é muito importante, deixa o seu like, manda um salve aí nos comentários, porque assim você vai incentivar eu trazer mais conteúdos como esse pra você, beleza? Tem muitos jogadores assim como eu, nem animavam muito de treinar, porque geralmente a pessoa não tem um suporte, né? Não tem como assistir uma volta rápida, o cara não tem como pegar uma tunagem ali. Eu não tenho paciência pra ficar lá nos top 5, top 1, porque demora demais, você vai ter que ficar ali colocando peças no seu carro, descobrindo se o cara usou um pneu tal, não sei o que. Porque geralmente eu gosto de fazer com um carro que eu vou correr no modo online. Porque assim, dá pra você treinar com um carro que você vai correr no modo online, porque não adianta muito, na minha opinião, pegar um carro com um pneu de drag, tração traseira, ficar treinando aqui, ficar lá nos top 1. Aí no modo online eu vou ter que pegar um carro totalmente diferente. Aqui, esse carro aqui, ó, é o carro que você vai correr aqui, vai correr no outro modo rivais, no modo online, é onde você quiser. É o mesmo carro, beleza? Vamos ver o tempo do nosso Corvette. 2 minutos 3 e 534, beleza? Vamos agora pro Viper. Agora vamos de Viper. Eu consegui, olha só, já vou adiantar pra você. Esse Viper aqui, como ele tem muita manobra, e ele tem uma aceleração até razoável. Ele só não tem velocidade final. Mano, ele bateu o Corvette, tá? Bateu fácil. O que que eu fiz? Eu vi que dava pra melhorar o tempo dele. E olha só, já abri um pouquinho ali. É um carro interessante nessa pista aqui. Não tem velocidade final. Esse carro aqui não ia aguentar o Corvette em uma reta muito longa, tá? Inclusive, o próximo desafio que eu vou trazer com o Corvette vai ser a versão do Corvette com mais velocidade porque a tonagem dele foi atualizada, tá? Se você quiser bater esse tempo aqui com o Corvette que eu fiz que tem mais velocidade com certeza ele consegue bater porque ele vai ter um pouco menos de manobra mas a aceleração dele vai estar violenta. Eu aproveitei vi que dava pra fazer um tempo melhor ainda com esse Dodge Viper então eu peguei o meu Fantasma e como você tá vendo aí o outro Fantasma que eu fiz e bati o tempo do Corvette bati fácil com esse carro e eu vi que ele tem potencial ainda de melhorar mais o tempo então eu resolvi entrar aqui porque aí eu já dou aquela treinadinha básica e treinar nunca é demais nesse jogo aqui principalmente na classe S2 a classe S2 a classe S2 eu tô tomando um ataque mas mano, depois que você começa pegar o jeito da classe S2 cara, é muito, muito bom só que tem que treinar porque geralmente a classe S2 acho que 95% dos carros da classe S2 já tem um freio muito, muito bom geralmente a gente freia demais o pessoal já ultrapassa muito fácil quem tá treinado na categoria S2 esse cara tá ganhando todas e fácil porque é uma categoria que você tem totalmente o controle do carro frenagem, manobra, tudo os carros são ótimos só que eles respondem muito rápido ao mesmo tempo que você se você já freia muito na classe S1 na classe S2, meu amigo você vai parar o carro nas curvas é por isso que faz uma diferença e o treinamento mesmo que seja um treinamento mínimo meia hora assim por dia já tá ótimo vamos ver o tempo do Viper olha só 2.12.799 absurdo o tempo dele aqui praticamente um segundo no nosso Corvette versão de manobra mas esse carro aqui não é 100% assim esse desempenho em todas as pistas mas quando tem bastante curva esse carro aqui destrói só perde pro Dodge Viper 2008 beleza galera espero que tenham gostado do vídeo tá, nosso Viper ganhou deixa aquele like manda um salve aí link da Twitch na descrição até o próximo vídeo